Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais uma gameplay, com certeza mais do que a época... Ai, esqueci a intro cara, mas dessa vez meu povo, estamos de volta aqui no canal com mais uma gameplay de Sin City pra vocês, certo? Então, de nosso último episódio, antes de mais nada, gostaria de perguntar, desculpa senhores, eu acabei com um erro na edição, cortando a parte de baixo, e eu ficava falando que a gente tava ostentando, que a gente tava cheio de dinheiro e não estava aparecendo, então eu quero pedir desculpa pra vocês por isso, porque eu realmente esqueci desse detalhe na edição, certo? Galera, agora sim vocês podem ver quando a gente tá ostentando, a gente tá chegando rumo a um fucking milhão, um milhão mano, vai tirar um milhão que eu fiz, eu que fiz esse milhão mano, esse milhão não chegou de ninguém não, dessa vez eu que fiz esse milhão, certo? Então, seguinte meu povo, se você não viu o último episódio, você viu que a gente fez alguns progressos ótimos, né, apesar de a gente ter sido atacado, né, ter chegado aquele bicho lá, que era o largarto, né, desvalorização da área, vai cagar, apesar de ter chegado aquele largarto e ter querido tequisto, e ter lascado o rolê todo, né, a gente conseguiu se recuperar bem disso, certo? Então, galera, outra coisa que eu fiz, eu tinha perguntado pra vocês como é que eu fazia a grande obra, porém, qual foi o problema? O espaço de grande obra que tava disponível aqui na nossa cidade, perto da região da nossa cidade, já está ocupado por uma outra cidade, então a gente não pode, infelizmente, a gente não pode fazer uma grande obra em outros lugares, porque ela tá longe demais da nossa cidade, então a gente não pode fazer uma grande obra, o lugar da nossa grande obra era aqui, certo? Mas tudo bem, a gente investe em coisas aqui dentro da nossa cidade mesmo, certo? A gente pode colocar um aeroporto, pode fazer da cidade uma cidade turística, eu ainda não defini qual vai ser a especialização da nossa cidade, então eu quero a ajuda de vocês nisso, em que vocês acham melhor a gente especializar a nossa cidade? Turismo, o que mais? Turismo, jogos, já entra em turismo, né? Eletrônicos, comércio, extração, mineração, digam aí pra mim o que vocês acham, certo? Pensando aqui em minérios, eu não sei se aqui é onde a gente tá, tem minérios, a gente tem carvão, cara, a gente até que tem uma boa área que tem carvão aqui, e só, a gente não tem uma área muito grande não, petróleo a gente não tem nada, a gente tem um pouquinho de carvão, mas cara, tá no meio da cidade, não vale a pena botar um negócio de extração de carvão no meio da cidade, entendeu? Então eu acho que não vale a pena, eu acho que a gente de fato vai ter que fazer uma cidade em que o foco é o turismo, certo? Porque a gente quer que a galera venha pra cá, a gente quer lucro, a gente quer que o rolê... Muitas mortes? Como assim muitas mortes, cara? Tem morte nada aqui na minha cidade, não? Me respeita, rapaz, tem duas mortes por dia? Ah, vai cagar, mano, tirando, eu tô cuidando direitinho aqui da cidade, certo? E galera, outra coisa que a gente pode acabar fazendo, que é legal, desvalorização da área, ok, eu tenho que dar uma valorizada nas áreas, então, pelo que eu tô vendo, né? Já já a gente faz isso. Uma coisa que a gente pode fazer, que a gente não conseguiu fazer direito, lá na Bonito City, é as mega torres, a gente não conseguiu fazer a mega torre funcionar direito, né? Digamos assim. Então, eu acho que eu vou botar uma mega torre aqui, certo? A gente tem uma mega torre com andar de lojas, elas são todas do mesmo valor? Andar de apartamentos, para sim de classe média e baixa. Para sim de classe média e baixa, da classe média, com escritórios. Aqui é pra gerar trabalho. A base, eu acho que eu vou colocar a base realmente de escritórios, a gente pode colocar onde essa mega torre? A gente tem... a gente pode colocar ela num quarteirão todo, assim, né? Que às vezes até vale a pena, ou não. Não vou tirar ninguém das suas casas para colocar uma mega torre. Eu acho que eu vou colocar a mega torre aqui do lado da faculdade, ó. Acho que é até que... acho que é uma boinha, é uma boinha, porque aqui a gente fica com esse espaço inteiro... Ou melhor, eu vou colocar ela mais pra cá, porque aqui a gente deixa o espaço pra faculdade. Porque a gente vai ter que colocar, galera, os negócios da... os módulos de ensino da faculdade pra que a gente consiga desenvolver as pesquisas, né? Então, eu vou fazer isso nesse episódio hoje também. Então, vamos colocar uma mega torre aqui, certo? Uma mega torre de trabalho. Bom que a gente gera mais trabalho, isso é legal. E vamos dar uma olhada aqui na nossa faculdade. A gente precisa começar um projeto de pesquisa, ou melhor, a gente tem que adicionar alas. na faculdade. Até o momento, a gente não tem nada pra poder... Tenha mais estudantes universitários em aula por dia para desbloquear... Aqui, tem estudantes... Tá, a gente tem que ter muitos estudantes por dia pra desbloquear as alas. Ok, então bacana. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui é caminho pra pedestre. Legal que a gente pode fazer essa área toda aqui, se é universidade. Acho que a gente reservou um bom espaço pra universidade. Acho que tá legal o que a gente tem por aqui, né? O nível de instrução tá bom. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada como é que tá o lance de transporte, de educação aqui. Se tá ligado em todos os lugares. Vamos colocar um perto da faculdade. Um pra cá. Um pra cá. Tá, a cidade toda tá com pontinhos. Isso é bom. Opa, tem um negócio aqui. Que isso. Prefeito, temos registrado um bom índice de frequência, mas não quero que as crianças cometem a matar a aula. Que tal prestar mais um pouco de atenção? Vamos nessa, sem falta. Tem a mais... Ah, já foi, cara. A gente tem muitos alunos. A galera tá indo estudar. A gente tem... 64 alunos pra capacidade de 500. Isso é pouco. Aí já é pouco. E aqui a gente tem mil alunos. Uou! Bacana, mas tem capacidade pra mais. E aqui a gente tem... 43 alunos. Ok, não tem problema. A galera vai subindo. A gente precisa de mais trabalhadores de classe alta. Vamos cancelar esse lance de vender controle net pra cidades vizinhas. E vamos começar a... A pesquisa da fundação nível 2. E a gente vai ter que aumentar o nosso nível de classe alta por aqui. Pra ter mais trabalhadores de classe alta morando aqui perto. Então eu acho que esses dois... Esses quaterões aqui embaixo eu vou aumentar. Qual o problema da coleta? O depósito tá quase cheio. Ah, outra coisa que a gente ia fazer é colocar esse pulverizador de lixo pra que melhore também o negócio. Vamos aproveitar e colocar outro depósito pra aqui assentar o tratamento. Será que vai... Acho que eu não influencia em nada não. Se influenciar vocês me digam aí que eu retiro esse negócio, né? Mas tudo bem. Água. Água tá sendo um problema. Eu acho que a gente tá naquele momento em que a gente tem que colocar uma estação de bombeamento, galera. Eu acho. E eu acho que a gente pode colocar... É que eu também fui burra. Eu puxei a área industrial pra onde mais tem lençol freático aqui na cidade. Mas pensando bem, eu posso colocar ele aqui, ó. Eu acho que eu posso colocar ele aqui. Tranquilamente. Não tá pegando a água contaminada. Ou eu posso colocar aqui. Aqui é casa de alta society? Não. Bom, eu acho que eu vou colocar... Aqui, assim. Aqui pega mil e... Eu vi um lugar que pega mil e seiscentos. Eu vi. Eu vi. Eu tô ficando louca. Acho que eu tô ficando louca. Bacana. Acho que eu vou colocar aqui, galera. Vai dar uma grande desvalorização. Deixa eu ver como é que tá o mapa de valorização. Que eu não quero desvalorizar a área ali, cara. Cadê? Peraí. Deixa eu voltar com o mapa de água que eu quero ver. Se tem água... Caramba. Aqui. Quero ver se tem água aqui. Pera. Aqui tem água, cara. Acho que se eu puxar... Ai, cacete de agulha. Tá. Vamos ver o mapa de valorização aqui agora. Aqui. Formal. Aqui. Pronto. É isso aqui que eu queria ver. Essa área aqui já não tem muito valor. Então acho que eu posso colocar por aqui o negócio. Tá. Essa é a minha preocupação. Não vai perder tanto valor assim, não. E até mesmo porque aqui é a área comercial. Então tá. Coloquei a central de tratamento de água aí. E vamos cuidar agora pra valorizar o rolê. Vamos valorizar. Vamos valorizar. Não desvalorizou tanto, não. Legal. Cara. A gente tem que dar um jeito, galera. De colocar esse negócio... Por aqui. Aqui tem umas casinhas muito pequenininhas. Eu acho que eu vou tirar essas casinhas e colocar esses parquinhos. Aí, ó. Já tá valorizando. Acho que eu vou fazer por aqui também. Aqui. É um parquinho menorzinho, mas já vai aumentar a valorização. Legal. E... O que mais? Eu acho que eu vou colocar um of teatro, hein? Acho que eu vou colocar um of teatro por aqui pra valorizar esse rolê demais. O lance teria que ser na esquina. Eu vou colocar aqui. Pronto. Ah, moleque! Olha a valorização que deu no rolê aqui, cara! Meu Deus! Se eu colocar um outro of teatro por aqui, vai ficar... Vai ser louco! Tem umas casinhas pequenininhas aqui. O lance é sempre colocar na esquina. Aqui já tem parquinho. Já tem parquinho demais aqui. Vamos colocar um of teatro aonde agora? Talvez aqui funcione? Vou colocar aqui, vai. Boa. Valorizamos o rolê horrores agora. Agora o negócio vai ficar louco! E... Estamos tendo problema com o quê? Canais entupidos? O que que tá acontecendo aqui, cara? Ah, tá. Tem que aumentar a capacidade. Vamos colocar mais uma boa... Eita, Giovana! Não cabe outra... Não cabe mais bomba. Por que que não cabe mais bomba? Oh my gosh! Oh my gosh! Não cabe mais bomba. Vamos ligar isso aqui, então. Vamos ligar... Vamos ligar esse negócio... Pra dar uma desafogada. Puts. Ou melhor, vamos destruir esse negócio. É uma boa, é uma boa. Pera aí que eu vou relisar a física rapidinho. Vamos destruir esse negócio. Porque aí dá pra encaixar a bomba. Pera aí, destrói aqui. Vamos destruir. Espero eu... Não! Conceola. Cacete, quase destruiu o negócio. Espero eu que a gente consiga encaixar outra bomba aqui. Ah, boa. Pronto. Até que foi jogo. Valeu a pena. Valeu a pena, senhores. Muito bem. Mandamos bem. A Bonit City... Tá que tá. A Bonit City não. A Nova City. Ei, prefeito! Uma das cidades vizinhas está esperando a construção do nosso terminal de ônibus. Para mandarmos ônibus repletos de trabalhadores e compradores felizes da cidade deles. Vamos lá. Ok. E tem... Tinha uma missão aqui. Tem 80... Trabalhadores... A gente só tem 3 ônibus, cara. Vamos colocar mais ônibus aqui, então. Vamos aumentar o lance de ônibus. Bacana. Mais pra frente a gente põe um terminal grandão. E... Olha só. Uma louca. Tá começando a crescer esse negócio louco aqui. O negócio tá ficando... Eita! Residência vazia. Porque residência bonita, futurizada... Vai tirando, galera. A gente tá mandando benzão. A gente tá mandando benzão agora. Acho que, ó... A Mega Torre aqui... Ela não tá dando muito lucro, não. Gasto e renda... Ou melhor, vamos abrir aqui pra gente ver. A educação, tá? A gente tá gastando bastante, mas, pô... É com a educação. Cadê? Mega Torre. A gente tá tendo lucro nela. Eu vou deixar ela se desenvolvendo mais um pouco. O lucro ser maior. Pra eu pensar em colocar outra coisa aqui. Não vou colocar ainda, não. Porque, às vezes, não vale a pena. A gente precisa também aumentar o número de alunos na universidade, cara. Como é que eu posso fazer pra aumentar o número de alunos por aqui? Outra coisa. Eu acho que eu vou puxar uma... Vamos olhar o trânsito, como é que tá. Eu acho que aqui a gente podia fazer uma avenida. A gente podia puxar uma avenida pra cá. A faculdade não tem problema. A gente pode começar a puxar a avenida daqui pra lá. Que acho que não prejudica tanto. A gente não tem serviços aqui no negócio. A fundação tá virada pra lá, então acho que não tem problema. É. Eita, peraí que eu não quero destruir a minha faculdade não, mano. Tá louco. Boa. Vamos puxar, então, uma avenida. Vamos lá. É só um parque. Não vai dar grandes prejuízos pra gente. E deixa eu tirar... Deixa eu pausar aqui pra cidade não virar um caos. Tira isso aqui. Tira aqui também. E tira isso aqui. Aí a gente puxa a avenida pra cá. Vou colocar inicialmente uma avenida de alta. Acho que não precisa ser mais que isso, não. Será que dá pra... Não, não dá pra cruzar. Hum, afunda. Ah, ai, cacete. Hum... Isso é um problema, será? Ah, tá. A avenida não vai conseguir passar por aqui. Hum... Tá. É rua... Vamos colocar uma rua de alta, então. Acho que a rua, então... Eu acho que a rua não tava de alta. É. Isso é um problema. Isso foi um vacilo. Isso foi um vacilo. Encolar um negócio demais ali. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. O trânsito não estava tão grande, senhores. Não estava tão grande. Vamos lotear novamente isso aqui. E falando em lotear, a gente tem uma área vazia ainda. Por enquanto, eu vou deixar assim. Vou colocar algumas casas por aqui. Vou deixar subir alguns prédios por aqui. Aqui eu não vou colocar, não. Qualquer coisa depois a gente destrói, né? Eu perdi o medo de destruir as coisas, galera. Enquanto isso, eu vou populando a cidade da melhor maneira possível, né? Aqui dava pra ter colocado mais. Legal. Acho que tá bacana. Solta o play aí e vamos ver como é que vai ficar esse rolê. A gente... Nossa, a gente não tem problema com crime. A gente não tá tendo problema com saúde. A gente não tá tendo problema com incêndio. Tá louco. E os prédios estão subindo. A coisa tá ficando bonita. A coisa tá ficando legal. A coisa tá ficando divertida. Aqui. Pera aí. Aqui. Aqui a gente tá com... O que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Fonte de futurização. Ah, tá. É legal a gente colocar algumas coisas de futurização mais pra frente. Mas tudo bem. Aqui. Eu vou tirar essas casinhas daqui porque eu quero que dêem espaço pra casas maiores. Ah, e outra coisa. A gente tem que colocar a casa do prefeito também. Preciso colocar a casa do prefeito. A mansão do prefeito eu vou colocar agora. Vou colocar a mansão do prefeito aqui, véi. Pra ajudar a... O rolê ficar louco. Pronto, ó. Aí sim, mano. Aí sim o negócio tá ficando lindo. Aqui é a casa do prefeito. Eu acho que eu vou trocar esse parquinho aqui e colocar um parquinho futurista, talvez pra aumentar o nível de futurização daqui. O ruim é que esse parquinho futurista ele é muito grande, cara. Mas vamos aumentar um pouquinho o nível. Quanto que foi isso aqui? Quatro mil. Não aumentou muito. Eu achei que ia aumentar mais, cara. Ah, é que não foi formal. Tá na pracinha. Não, vou destruir. Tô tentando. Não tem problema. Vamos lá. Eu quero uma coisa formal e que encha horrores no negócio. É, não funcionou muito não. Mas pelo menos não ocupou tanto espaço. Agora solta o play no negócio e vamos ver as coisas começarem a se formar. Recrutando trabalhadores. Louco. Tá gostando. Tá gostando de ver. Tá gostando de ver. A cidade tá muito bem encaminhada, senhores. Muito bem encaminhada. Mais prédios chegando aqui. A mega torre. Vamos ver como ela tá. Ela tá dando lucro. Agora tá dando cinco pau de lucro. Muito bem. Cinco pau de lucro? Pelo menos deu ontem. Tá, tudo bem. Vamos deixar ela trabalhando. Eu acho que um grande erro que eu fiz a outra vez foi ficar subindo a mega torre muito. E talvez isso não fosse a melhor coisa a se fazer. Eu vou deixar ela assim e se desenvolvendo. E depois eu penso em colocar mais um andar nela, certo? E galera, é o seguinte. Olha só como tá ficando bonita. A cidade tá ficando bonita, senhores. Tá ficando bonita. Assim, se você tá gostando, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais, compartilha nas suas redes sociais, senhores. E o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu vou tirar essas casinhas aqui. Porque como eu disse pra vocês, eu quero que aqui fique maior. Agora, casa do prefeito. Eu vou tirar a casa do prefeito também. Porque a gente já tem a mansão do prefeito, né? Vou tirar esse parquezinho daqui também. E deixa eu só ver como é que tá o nível. Nível de dinheiro. Ih, agora ficou triste. Deu uma infelic... Qual que é a palavra? Infelicidade. Deu uma infelicidade pequenininha. Mas tudo bem. Tá todo mundo aqui muito bem. Haha! E agora é só deixar as coisas subindo, certo? Então, isso aqui é o meu povo. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like boladão. Se gostou mais ainda, compartilha nas suas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo, loira. E eu fui!